E aí pessoal, se mais um vídeo aqui do canal e rapaziada, eu vou falar pra vocês o simples amanhã Vem o nosso bichão, mano, vem o nosso novo percepção e bora que bora, mano, percepção dupla É, pra galera que vai comprar e pra galera que vai tentar pegar feature play Já vou mandar a braba pra vocês, pra vocês saberem como fazer, tá ligado? E sim, eu vou ensinar a vocês dessa vez como usar o Wi-Fi off, como usar o Wi-Fi off Mas não vai ser aquele uso que eu tenho, tá ligado? Que eu boto gemas, isso e aquilo, tal, pá É que só vou ensinar o básico do básico pra vocês, pra vocês saberem o que fazer E como saber se vocês vão ganhar ou não percepção logo no primeiro momento do dia, cara Vamos lá, larga o like, se inscreve, senão não vai funcionar com você Você vai usar o Wi-Fi off e as coisas da sua conta vão desaparecer Nossa, eu tô dizendo, é bom, é bom, não, 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 só pra deixar claro Mas vamos que vamos, segue rapaziada, o negócio é o seguinte Primeiro, vamos lá dizer sobre a nova atualização, nova atualização não As novas missões que estão pra chegar E depois eu explico como você vai acelerar elas pra poder saber o que vem logo de começo Calma aí, deixa eu alimentar meu yokai, tá ligado? Existem ordens Vamos lá, vem aqui rapaziada, vem comigo Pronto, aqui são as missões, tá ligado? Ali estão tudo que eu tô assistindo no momento Que eu vou até... ah, eu botei o F11 no lugar errado Mas bora, rapaziada, aqui é o simples Aqui é o simples, tá ligado? Vamos lá, start duo Primeiro, a gente vai ter duas missões de colocar classe Pra quem comprar o percepção Se a pessoa comprar o dragão percepção dupla Ela vai ter duas chances de botar Duas chances? Não vai ter chance, né? Mas, não se chama de chance Mas ela vai poder colocar duas estrelas nele de graça, tá ligado? Você só vai batalhar nas missões e duas estrelas nele São missões de 30 em 30 segundos 30 minutos no caso Então, você vai conseguir farmar muita kill Muita kill, muita kill Comprou percepção Você automaticamente farma muita kill, cara Então, se fosse vocês Tiverem um dinheirinho sobrando Eu lembro que ele vale muito a pena Então, duas estrelas são garantidas Tá, se as duas estrelas são garantidas É normal, vem do karma, corrompido Todo dragão que é vendido Tem essas duas estrelas Primeiro você ganha 120 Depois você ganha 200 Pra poder botar a segunda estrela Só que aqui vem o negócio O que eu quero dizer pra vocês O que eu quero dizer pra vocês tá aqui 30 estágios Vai ser o baú do próprio percepção E o baú do percepção tá bom O baú do percepção tá bom Não é nada diferente do primeiro Mas a gente vai ganhar ao todo 15 baúzinhos Então, o último vai ser no 29 Lembrando, cada batalha que você pode fazer De uma hora e meia, uma hora e meia E você tem pelo menos, deixa eu ver Do dia 12 até o dia 15 Três dias de batalha Então, vai sobrar um tempo Você pode perder algumas batalhas Pra ficar farmando kill Caso seja do seu interesse O que eu aconselho você fazer Mas vamos lá, rapaziada O negócio é o seguinte Aqui não vai ser nenhum dragão requerido Você vai poder fazer essa batalha daqui O tempo todo O qual você quiser Com o dragão que você quiser E farmando o que você quiser Eu realmente achei muito bom isso Pra você fazer farm E também o baú Vamos clicar no baú Que eu quero mostrar a informação do baú pra vocês O baú do percepção Ele vai ter como prêmio 1, 2, 3 ou 200 Então você pode tirar Uma dessas recompensas aleatórias Nessas recompensas aleatórias, cara O que eu vou fazer pra você agora Eu vou ensinar você a utilizar o Wi-Fi off Tá ligado Aqui Simplesmente você pode abrir esses baús Abre todos os 30 Faz todas as 30 missões Tá ligado Gema elas Vai ter que gemar Aí faz todas as 30 missões Viu o que que veio? Tá Agora você sabe Se veio a percepção ou não Não viu o que que veio? Porque não tem o gemo É suave Só fazer a missão tranquilo Mas eu vou ensinar você Que tem gemo bastante Pra poder gemar todas E quer saber o que que veio Em todas essas daí Se eu não me engano é 10 gemas Ou 15 pra poder gemar Então você vai ter que gastar Uma quantidade até boa Pra chegar no 29 Mas É uma possibilidade Tá ligado? Vamos voltar pro jogo Enquanto eu ensino vocês Rapaziada Aqui é simples A Wi-Fi off Primeiro eu vou ensinar você Como é que usa No celular O celular é mais difícil Cara O que eu aconselho Você ter um chip de operadora Um chip de operadora Que não tenha internet Que você ligue os dados móveis E ele não se conecte A internet de maneira alguma Aí sim Você tá livre Pra poder fazer isso Se não se conecta De maneira alguma Aí você pode seguir Pro próximo passo Desligou o Wi-Fi Tá com o chip Sem internet Ligou os dados móveis E o Wi-Fi desligado Confira se você tá conectado No jogo Maneiras de conferir Que você tá conectado Nessa maneira Aqui você clicando na aliança Você vai saber Se você tá online ou não E quando você clica na aliança Estando com o Wi-Fi desligado Não para de carregar A aliança não abre Assim como o seu perfil O perfil não carrega Enquanto você não está Com a internet Então é uma bela forma De você descobrir Se tá com a internet ou não Não carregou? Pronto Ou também você olhar O símbolo gigantesco Que fica aqui No lado esquerdo Inferior da sua tela Mostrando que você tá Em sua internet É uma bela forma É, funciona muito Então cara Dá uma olhada nisso daí Se atenta a esses detalhes Porque se você tiver com a internet Todas as suas gemas Vão ser gastadas Tá bom Confirmou que não tá com a internet Pronto Wi-Fi off Aí é só você gemar Gemar e fazer a batalha Até o final E ver o que que vem Normal Só Depois O que que você faz Acabou de fazer a batalha Conferiu tudinho Você Não liga a internet Você sai do jogo Fecha o jogo Do Da Como posso dizer Sabe aqueles aplicativos sobrepostos Que ele tá aberto ainda Fecha Limpa a RAM Limpa todo o processo De segundo plano Limpou tudo Conferiu que tá fechado o jogo Religa a internet E reentra no jogo Entra no jogo de novo Entrou no jogo de novo Essas coisas vão tá lá Tudo bonitinho E vai ser como se Não tivesse feito nada Simples É isso que funciona Também me disseram Que você Se você usa o Wi-Fi Você pode No seu Wi-Fi No seu roteador Wi-Fi Em vez de desligar A internet do PC Você simplesmente Puxa o cabo Que leva a internet Pro seu roteador Todo roteador Tem um cabo Que leva a internet Pra ele Pergunta Simples Procurei internet O cabo Que leva a internet Pro seu roteador Você retira ele Pronto Você tá sem internet E você tá com Wi-Fi ligado Ainda assim Vão deixar você vender Ou vão deixar você gemar Tá ligado Dá uma olhadinha Dá uma olhadinha Isso também serve Pra qualquer outro uso Do Wi-Fi No PC É muito mais fácil Você vai fazer a mesma coisa Você vai no seu roteador Também Você vai simplesmente Pegar o cabo Que leva a internet Do roteador Para o seu PC E retirar do roteador Pronto Você vai ver o ícone Do globinho Tá ligado Aquele globo Que significa Que você tá sem internet No PC Pronto Viu aquele símbolo Mano Tá sem internet Agora é só Tu meter o louco E gemar as coisas aí Abrir baú Faz o que tiver Pra fazer aí E já era É isso É real É isso É isso Não tem outra coisa É Wi-Fi off é isso Mas Se vocês quiserem saber AMT Como é que você coloca Aquelas gemas Isso fica pra um outro vídeo Se esse vídeo daqui Bater mil likes Eu ensino Como é que eu faço Aquele bug de gemas Mil likes Mil likes Nesse vídeo Eu ensino Pode botar Hashtag mil likes Hashtag mil likes Eu ensino Eu não queria ensinar não Mas Tá maluco Todo mundo farmando o bagulho Não vou ensinar Porque sai Vou Vou Tá bom É Tá Suave Ah ele vai ensinar Vou ensinar rapaz Não tem problema não Será que eu vou deixar Todos os adenos possíveis Pra que vocês não façam merda E banam as suas contas Porque eu sei que vocês São bem capazes disso Então Vou deixar todo o adeno possível E ensino Mas mil likes É uma parada que não bate fácil não Então eu vou contar Com sua preguiça De deixar like Que tem todo santo vídeo Que não vai bater Eu não vou precisar fazer o vídeo Pelo menos eu tentei Tá ligado Não queria fazer não Real Chega desse negócio aí De borrar em regras Vamos que vamos família Vai calma aí Tu vai morrer Tu vai morrer Ih tu vai morrer Cara Todos os dragões que tem aqui Eles precisam farmar kill Então qualquer um que matar Aí tá bom Tá ligado Tô fazendo isso Botei terem dragões Que precisam farmar kill junto E o que mata mais Sobrevive Tá ligado É isso O primeiro que chegar A platina 3 Eu tiro e boto o outro Que precisa farmar kill também Ah Bela Se eu puder dizer Tem que concordar Se você não concordar Você é maluco Ah Ó o farmzinho de kill Funcionando Coisa fofa Meu Deus do céu É isso família É isso É Opa O nome do vídeo vai ser Nesse vídeo eu ensinei a usar o Wi-Fi Ah Eu ensinei a usar o Wi-Fi Mas de você saber Ou não né Porque putz mano Na moral Se você virar pra mim E falar que você ainda não sabe Ai na moral Não sei nem o que eu faço contigo Não sei nem o que eu faço Ai rapaziada Amanhã tem vídeo Do novo Percepção Vou testar lendo 70 Vou fazer tudo que eu tiver Pra fazer E é isso É isso rapaziada Vou ficando por aqui Vejo você no próximo vídeo Live amanhã Eu Fui Tchau